Repertório novo e muito sucesso com vocês Em nome do prefeito GD, do vice-prefeito Vanderlei A dupla Francisco Sinaldo e Gabriel Aqui é a missão Aqui é a missão Alô, já que eu vi Boa noite É dia de sol, eu te levo pra praia Vamos beber, curtir e rolar Sentado na aranha, tomando cerveja Ouvindo soldado, soldado Mas é dia de sol, eu te levo pra praia Vamos beber, curtir e rolar Sentado na aranha, tomando cerveja Ouvindo soldado, soldado A minha menina é maravilhosa Todos com água na boca, querendo te beijar Seu rebolado me canta, é boi, deu você É como a sereia que vive no bar A minha menina é maravilhosa Todos com água na boca, querendo te beijar Seu rebolado me canta, é boi, deu você É como a sereia que vive no bar Balança Jacobi, vamos dançar É os meninos chegando de novo É show Meu negócio tá bonito pra sinal Olha aí, olha aqui ó Já se levanta É a verbo de novo Te levou pra praia Vamos beber, curtir e rolar Sentado na aranha, tomando cerveja Ouvindo soldado, soldado Mas é dia de sol Te levou pra praia Vamos beber, curtir e rolar Sentado na aranha, tomando cerveja Ouvindo o sol da zona A minha vida é linda Maravilhosa Todos com água da boca Querem te pijar Seu rei rolar do recano É muito fácil É como a sereia que vive no mar A minha vida é linda Maravilhosa Todos com água da boca Querem te pijar Seu rei rolar do recano É muito fácil É como a sereia que vive no mar E nem mais sucesso Vai pegando, vai descendo Chama a parceira que tá do lado E vamos dançar forró, minha gente Aqui a gente vem pra cá Foi pra dançar Vamos dançar forró Que o bicho vai pegar Composição nova De Fransinal e Gabriel Vamos de baixo Forró, caixa, saiba de abandir Ultimamente eu não lembro de você Ultimamente você não lembra de mim A nossa vida está distante da outra Eu não sei de você Você não sabe de mim A nossa vida está distante da outra Eu não sei de você Você não sabe de mim É, esse é o cara Vamos dançar Eu não troco a todo dia Com meu amor Estou no mesmo lugar Derrubando o gato Nas corridas de morão Com meu amor Estou no mesmo lugar Derrubando o gato Nas corridas de morão Viva, né? Moral! Ultimamente eu não lembro de você Ultimamente você não lembra de mim A nossa vida está distante da outra Eu não sei de você Você não sabe de mim A nossa vida está distante da outra Eu não sei de você Você não sabe de mim Fiquei sabendo que foi pra cidade grande Tá na correria, no trabalho todo dia Meu amor Estou no mesmo lugar Derrubando o gato Nas corridas de morão Meu amor Estou no mesmo lugar Derrubando o gado Nas corridas de morango Ô meu amor Estou no mesmo lugar Derrubando o gado Vai! Chão! Chão! Puxa! É bom dançar, viu? Ah, negócio, coxão! Quem sabe dança, quem não sabe, só balança E o nome dele é Elias, né? Moral! Moral! Pedrosa mesmo Estourou! Simba! Pode chamar a figura pra dançar Chama, chama, chama! Chama! Foi um sinal de Gabriel, é assim Não tem esse mal de parar em forró não Pode pegar a figura e ó Chega na mão Eu não tem nada no forró eu vou até de manhãzinha do cheado da chinela Vou até o sorraia do que eu vou até de manhãzinha do cheado da chinela Vou até o sorraia do que eu vou até de manhãzinha do cheado da chinela Não quero ver ninguém parar Não quero ver ninguém parar Mete o dedo ao pé claríssimo Aí é a hora que você chama a morida pra dançar E vai! É um basicoço É um basicoço É um basicoço É um rala É um coxixá Com o filho da morena Mas é um bala É um basicoço É um coxixá Com o filho da morena É um rala É um basicoço E o sofoneiro puxa o fóreo Vai, meu filho Vamos trabalhar Amaraça esse pau É, chupa pau Então começa a gostar Pra sinal E a cor de tomar uma Sinal Quando eu embalo do forró eu vou até de manhãzinha do cheado da chinela Até eu só roia Com o embalo do forró eu vou até de manhãzinha do cheado da chinela Com o papel só roia Puxa o fóreo e só forrer Não quero ver ninguém parar Mas tem o dedo ao pé claríssimo Não quero ver ninguém parar Mas puxa o fóreo e só forrer Não quero ver ninguém parar Mas meto o dedo ao pé claríssimo Não quero ver ninguém parar É um báda rala É um báda de coxa Fechou, papá! Vamos dançar, gente! O forro é bom! Olha eu aí embaixo! Matarra chamando todo mundo pra dançar, ó! Nem tem mais sucesso! Aqui não para, não! Chama Dadá! É o alemão! Chama Dadá! Olha aqui! Eu chego na festa! Chama na atenção! No meu caminho, né? Você é do meu baridão! Eu chego na festa! Chama na atenção! Na minha caminho, né? Vou puxar meu baritão! Tato Levera! Tato Levera! Tato Levera! Pra novinha safada! Tato Levera! Tato Levera! Tato Levera! Pra novinha safada! Tato Levera! Tem um risco e cerveja! Boto que Red Bull! Tá tudo liberado! O garçom pode encher o cula! O risco, cerveja, bota, que rádio, buco Tá tudo liberado, dá só pode enxergar o culado Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá na linha safada, tá tudo liberado É show, papão! Tô com essa lixa, me salta, Brasil Pedrosa News, geral Olha aqui, eu chego na festa, chama na atenção Minha caminhona é puxando meu paredão Eu chego na festa, chama na atenção Na minha caminhona é puxando meu paredão Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá na linha safada, tá tudo liberado Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá na linha safada, tá tudo liberado Tem o uísque, cerveja, bota, que rádio, buco Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá só pode enxergar o culado O uísque, cerveja, bota, que rádio, buco Tá tudo liberado, tá tudo liberado Tá tudo liberado, tá tudo liberado Pra na linha safada, tá tudo liberado Tá na linha safada, tá tudo liberado Tá na linha safada, tá tudo liberado Isso é sucesso de Francinal de Gabriel Composição O menino tem música Simbora Bota, quem vai fazer Segura, chega Essa é o meu Show Bora, chega Bolusa Nalga Amare Todo mundo marcando três vezes no show de Francinal de Gabriel Quando o fim de semana tá, eu cheiro por aí Querendo te entrar Querendo te encontrar Acha Papai É um chupado forte, nem desce de te abraçar É nesse tempo que eu fico louco Era em demorar um pouco, deixa de falar Já tem mais de um sinal Por aí querendo te encontrar Onde é que você está Não deixe o endereço que eu vou te procurar Eu quero te dar um abraço E um beijo em sua boca de fazer arrepiar Eu quero te dar um abraço E um beijo em sua boca de fazer arrepiar Você vai gostar Eu sei que você vai gostar A festa começou Eu quero te dar um abraço E um beijo em sua boca de fazer arrepiar Vai minha porta A galera marcando presença O empresário Alisson Moral Marcelia, Marivelto, Marcel O outro Marcel do Chapéu Fechou Bora, Vaninha Se vai O fim de semana tá, eu tô rogindo por aí Querendo te encontrar Querendo te curtir O coração dispara Quando eu te venho Isso é bom demais, meu irmão Pode me desejar de te abraçar É deste jeito que eu fico louco Era em demorar um pouco, deixa de falar O quê? Já tem mais de uma semana Que eu guardo por aí Quero te encontrar E quando você escolhe Eu deixo o endereço que eu vou te procurar E o quê? Eu quero te dar um abraço E um beijo em sua boca de fazer arrepiar Eu quero te dar um abraço E um beijo em sua boca de fazer arrepiar Você vai gostar Eu sei que você vai gostar Eu quero chutar sua linda E morder na sua boca de fazer arrepiar Aposto que tem muita gente que quer fazer isso hoje A festa tá começando, hein? Busca do dever de amor Já tá lotando A noite tá só começando, galera E tem mais sucesso Vamos! Galera, isso é Rapper Talk Composição de Francinal de Gabriel Composição de Francinal de Gabriel A gente canta Música nossa Boa, gostosa de ouvir Se liga só na letra dessa música Oh, oh, oh Oh, oh Aonde você está, amor Aonde você está, amor ascolade Aonde você está, amor Oh, 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 onde você está, amor? Oh, 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 onde você está, amor? Me diga que está com saudade, que está com vontade, que quer me amar Me diga que está com saudade, que está com vontade, que quer me amar Me liga, me manda mensagem, me dá o endereço pra eu te encontrar, amor Me liga, me manda mensagem, me dá o endereço pra eu te encontrar Só pra eu te encontrar, amor É show, papá Oh, 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 onde você está, amor? Oh, 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 onde você está, amor? Me diga que está com saudade, que está com vontade, que quer me amar Me liga, me manda mensagem, me dá o endereço pra eu te encontrar, amor? Quando você tiver me liga, me manda mensagem, me dá o endereço pra eu te encontrar, amor? Oh, 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 oh E tem mais sucesso, vamos falar de amor E o show só tá começando Hoje é até sete da manhã, viu? Salve, Morael Morael Contador É o cara Bora, Mauro Gabriel Meu filho E o sucesso tá começando Silvia Chega aí, vamos tocar no seu coração Acho que eu não vou pra senão lá pra baixo dançar Não, já deu funcionário Que difícil demais Te amaras Minha timidez Tem que ter um fim O quê? Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faço uma loucura, uma obsessão Pra mim, se perder, só tem uma saída Prazer você ficar e ver na minha vida Aperto dos meus olhos e do meu coração Eu te amo É amor demais Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Quero uma vida por um mês Hoje eu quero ver você pra mim Falando de amor Difícil demais Te amaras E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faço uma loucura, uma obsessão Pra mim, se perder, só tem uma saída Fazer você ficar e ver na minha vida Aperto dos meus olhos e do meu coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Dou a vida por um mês Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um mês Eu quero ter você pra mim Vamos balançar Alô, meu amigo Tantão Moral, cara Marcando presença Você é meu E tem mais sucesso Vamos assim Vamos dançar, jacobina Puxa Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Pra entrar, mulher bonita e cabar Rapariguinha Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Pra entrar, mulher bonita e cabar Puxa 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 Descerão, meu amigo Eu duvido Não dança E o casal que dança A metrala Que é bem pra entrar Esse nome, meu amigo Puxa Sou vaqueiro afirmado Eu amo minha profissão Aonde tem maqueijada Eu derrubo o boi no chão Sou vaqueiro afirmado Eu amo minha profissão Aonde tem maqueijada Eu derrubo o boi no chão Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Pra entrar, mulher bonita e cabar Que é de dinheiro Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Pra entrar, mulher bonita e cabar Rapariguinha Eu vou abrir a poteira na palota do Raquel Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha Eu vou abrir um toqueiro na palada do raquete Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha É eu toque essa música Eu gosto, né, irmão? Eu gosto da putaria Puxa, safonê Percussão Eu vou abrir um toqueiro na palada do raquete Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha Eu vou abrir um toqueiro na palada do raquete Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha Eu vou abrir um toqueiro na palada do raquete Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha Eu vou abrir um toqueiro na palada do raquete Pra entrar, mulher bonita, Itabarra pariguinha É show! Esse é Francinado e Gabriel chegando de novo Estouro dos parques vaquejados Agenda de show tá aberta, viu? É só ligar Sou vaqueiro afamado, eu amo minha profissão Aonde tem vaquejada, eu derrubo o banho no chão Sou vaqueiro afamado, eu amo minha profissão Aonde tem vaquejada, eu derrubo o banho no chão Eu vou abrir um poteiro na balada do raquete Eu vou abrir um poteiro na balada do raquete Pra entrar mulher bonita em cabarra, barrigueiro Eu vou abrir um poteiro na balada do raquete Pra entrar mulher bonita em cabarra, barrigueiro Eu vou abrir um poteiro na balada do raquete Pra entrar mulher bonita em cabarra, barrigueiro Bora Luzia Marina Vamos descer, vamos trabalhar Bora José Dona Nalda de Camarote Assistindo aquele show Essa é demais Situação dele aí Eu vou pirando em mim Com o meu braço e eu amo Vou morar na rua Olha o sucesso do Fransinal de Gabriel Composição de Alemão Vamos dar de sol É show! Estourou, papá! Tem que ser Terceiro dó Você mandatou meu coração Fiz de tudo pra te convencer E você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei ser o donão da razão O que me falou foi tudo ilusão Quebra uma vez de amor sincero Oh mulher bandida, se liga só E agora o que eu vou fazer Já não tenho mais você Vou pra onde ninguém me espera Se liga só Vem pra te esquecer Vou virar mendigo por causa do seu amor Isso foi uma mulher Eu falava na rua, dia começou a Vou virar mendigo porque ela me deixou No olho da rua, com saudade sua Vou virar mendigo por causa do seu amor Vou morar na rua, dia começou a Vou virar mendigo porque ela me deixou No olho da rua, com saudade sua Vou chamar meu amigo, olha eu vou pegar Show, papá! É toda sua, garoto! Vou virar mendigo por causa do seu amor E agora o que eu vou fazer Já não tenho mais você Vou pra onde ninguém me espera Vou virar mendigo por causa do seu amor O que eu vou fazer Vou morar na rua, dia começou a No olho da mão, meu amigo, olha eu vou fazer No olho da rua, com saudade sua Vou virar mendigo por causa do seu amor A saudade sua A saudade sua Ô mulher malvada, Dadá Rapaz, conseguiu botar o cara pra virar medingo, hein? Rapaz, vou falar uma coisa Tem uma insofrença que dói Mas dói, mas não mata não, meu irmão Só dói E vamos com forró Tchê, puxê Eu tô com salto alto e no par de boca Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Doutor Um carrinho portado pelo um cavalo Larriada aos quatro pneus pela vida do gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é na rede do vaqueiro Com a mulher dessa, o mal, eu acho que eu também não sei de dinheiro Eu quero acordar todo dia Eu quero acordar todo dia, barra, colinha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela, o vaqueiro É show! Ai, boa demais! E a flecha tá ficando bonita, viu? Tá começando! Eu vou usar do alto e no par de boca Largou a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça Doutor Um carrinho portado pelo um cavalo Larriada aos quatro pneus pela vida do gado É uma jornada vendo o cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é da rede do vaqueiro Com a mulher Cleodon Meu amigo Chico no bom vermelho Eu quero acordar todo dia, barra, colinha pequena Almoça pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela, o vaqueirinho Só um vaqueirinho Não é mais do que isso Meu amigo Cleodon Meu amigo Chico do bom vermelho Marcando presença É isso aí A turma do prefeitão De Paulo Estrada, Joaquim da farmácia É show! Só batera, só batera, só batera Eu quero mandar um abraço Ao prefeito Gerdê Moral, Jacobino do Piauí O cara que tá mudando a história de Jacobino É isso aí, prefeito Gerdê Continua assim que você faça cada vez mais melhor O pessoal de Jacobino merece um cara Gente boa Nosso parceiro Arthur Que tá aí na organização, na luta Não é fácil Mas tá tudo beleza Festa maravilhosa E Francinado Gabriel vai botar pra roxar o nó Vamos lá? Chama! Só essa pausinha pra o pessoal descansar Que tão todo mundo cansado, né? Dançado demais Tá só começando a roxar Jackson Esse é o cara Galera do Master Red Moral de Jacobino É isso aí Vamos balançar É show! Vamos dançar, meu povo Que a festa tá boa Como é bom pra dançar Chama na porta É show! Eu era morador do sertão Marca de calor na bomba do interior Mas fui morar na cidade Procura a melhor Encontrei o amor Uma morena nos cabelos longos Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar Aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Mas fui morar na cidade Procura a melhor Encontrei o amor Uma morena nos cabelos longos Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar Aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou É show É pra sinal de Gabriel Ao vivo Estourou, papai A festa tá ficando bonita Pra sinal Daqui a pouco Bora, Mauro e Gabriel Ao filhão de papai Estourou E tem mais sucesso Vamos falar de amor Nessa noite, Marabari Chama, papai Chama Tá na hora Que festa linda Show de Lembrando que mais tarde Tem mais sucesso Tem mais banda Vai até sete horas da manhã Vai até Eu acho que vai virar, né? Vai pra domingo, né? É festa É muita festa E boa, boa, boa E isso é pra se apaixonar Os corações apaixonados Só quem perdeu seu namoradinho Procura a outra Simbora Segura, Marcial Gravando tudo Bora Só era doido Quando me deixou Aí eu choro Estou cumprindo Preciso desse amor Seu amor é só Ai, papai Sem ele eu não fico Sem amor Mas meu paraíso Chama Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora eu só parando Agora eu só parando pra pensar E se preparando pra amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou cumprindo Preciso desse amor É amor de lá Seu amor é só Sem ele eu não fico Bem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora eu só parando pra pensar Estou cumprindo Para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Ai, papai Agora eu só parando pra pensar E se preparando pra amar A vida é assim Vai, minha planta É show É show Mandurinho Essa é água Pensa que é boa Chorando eu fiquei Galera Galera O show tá muito bom aqui O clima tá gostoso A lotação tá total O povo chegando É cedo ainda, né? É cedo Vamos ver aqui o horário É cedo demais 11 horas Tá só começando Tá só começando Mandar um abraço aí Pro nosso amigo Arthur Prefeito de Herdê Todo mundo Vamos balançar? Galera Agora eu Quero pedir pra vocês Vamos dançar, né? Pra entrar no clima aqui Com o Francisco De Gabriel Se vocês não dançarem Eu vou ter que jogar Água gelada aí Vou descer aí pra baixo Pra dançar Bola Chão Puxa Assim, ó Ai, ui Ai, ui Amorimar Ó, eu aí embaixo, meu bem Vamos ter mais calorias, gente Quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta É todo mundo louco É todo mundo louco A pegada vem segurar Tá com a equipe Chega mais Chega mais Chega mais Quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta É todo mundo louco É todo mundo louco A pegada vem segurar Essa coluna é boa Chega mais Chega mais Chega mais É todo mundo louco Por onde passa Todo mundo perde Todo mundo Todo mundo nem é fácil Galera Com essa religião É mexer É mexer E o quê? Quem é que balança o fogo? É todo mundo Ele vai levantar Eu duvido Até o P vai levantar Viu, Dada? Quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta É todo mundo louco É todo mundo louco É todo mundo doido A pegada vem segurar E é o quê? Quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta É todo mundo doido É todo mundo louco É a pegada vem segurar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Que eu jogar fora de paz e todo mundo pede Todo mundo pede, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega mais Tira, tira, tira Pra descer, pra descer, pra descer Com o dedo na bofinha, começa a rebolar, rebolar e rebolar E o quê? Vem aqui pra lançar o fogo Todo mundo pede, todo mundo pede A pegada é bem segura, eu vou mostrar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Mas, maluco, quando? Todo mundo pede, todo mundo pede A pegada é bem segura, eu vou mostrar Como é que faz? Chega mais, chega mais Vai, minha pata! Olha eu aí embaixo Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê É show! Essa é pra minha mamãe Maria das Graças Mariana do Mozão Pensa Pensa Não tem amor, por favor, não diga Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar e solta o corpo por tudo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te abraçar, te beijar, te beijar E o quê? Só não é bom quando você diz que vai embora Chama-o Puxa Chama na bola Segura o café Olha esse menino, olha o tamanho do menino que dança Chama-o Que amor, por favor, não diga Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar e solta o corpo por tudo Pois vem bailar, vem dançar e solta o corpo por tudo Eu, você, comigo, amor é meu Te beijar, te abraçar, vem cheio de beijo Chama-o Chama-o Ele gosta de uma música Aquela lá, né, irmão? A Hilux, é? Você gosta? Sim É? Você quer que Fressinão de Gabriel canta a música da Hilux? Sim Vamos fazer a saideira Vamos fazer A Hilux, chama aí Vamos dançar Esse menino tá perdido Tem mãe não, menino desse Olha o tamanho É, Lias Neto É, meu irmão, nesse tempo aí Quando eu viajante, eu corria E agora era uma carreira, meu filho Eu ia esconder no mato Vamos dançar, Jecovino Fressinão de Gabriel É, show Agenda tá aberta Pode ligar que a gente vai Sim Sim Vai, vai Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de barqueirinha Pra tomar que eu quero ver se você aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pegar minha fazenda Mãe sei, vaqueirinha Bata, macana, quero ver se alguém Minha mulher me ligou Perguntou onde é que eu tô Eu disse, eu tô perdido Eu tô no interior Olha a gatinha, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Com o paredão ligado A novinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Estou Tchau, 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 tchau É só ligar, viu Tá bom, eles vão A agenda tá aberta Vamos fechar com chave de ouro alemão Obrigado minha banda Vocês são demais Adoro, aqui é uma família Tchau, 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 tchau É dia do sol, eu te levo pra praia Vamos beber, se rolar Sentado na areia, tomando cerveja Coelho sol na zona Mas é dia do sol, eu te levo pra praia Vamos beber, se rolar Sentado na areia, tomando cerveja A minha mina é linda, é maravilhosa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Se rolar no encanto é É como a sereia Minha amiga desse A minha mina é linda, é maravilhosa Tchau, tchau Estou Se rolar no encanto é É como a sereia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É dia do sol, eu te levo pra praia Vamos beber, se rolar Sentado na areia, tomando cerveja Ouvindo o sol na zona Mas é dia do sol, eu te levo pra praia Vamos beber, se rolar Sentado na areia, tomando cerveja Ouvindo o sol na zona A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com a água da boca Querem te puxar Se rolar no encanto é Muito parceiro É como a sereia Que vem vindo A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com a água da boca Querem te puxar Se rolar no encanto é Muito parceiro É como a sereia Que vem vindo mais Puxa Tchurururá, tchurururu Valeu, galera Obrigado pela presença de toda a gente Tchururá, tchurururu Tchurururá, tchurururá Tchurururá, tchurururú Tchurururú, tchurururá Tchurururá, tchurururú Tchurururú, tchurururú Tchurururú, tchurururú Valeu, gente Obrigado pela próxima Obrigado pela cabina Fica com Deus Boas festas pra vocês Valeu, Alerneto Moral